Moro à beira do mar 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 e apanhavam milho e secavam, era a nossa vivência naqueles anos. E quando era criança, como é que era a vida de criança? Pois é, brincava, tinha um nacre de pano, e o meu pai trabalhava e a minha mãe. Era no campo? Trabalhavam no campo? Sim, no campo. Lavar milho, cobrar espiga, tirar folha, apanhar o milho, secá-lo e levá-lo à mocha, fazer bolo. Era assim a vida, rapariga era assim. A senhora começou a trabalhar no campo quando era pequena ou não trabalhou? Trabalhei, trabalhei sim, mas eles já trabalhavam. Na altura da escola trabalhava no campo? Depois trabalhava, a escola no tempo era poucas horas. E depois da escola ia trabalhar para o campo? Sim, já cheguei a sachar milho, ia tirar folha, cobrar espiga, era isto que a gente fazia, a lavradora era assim. E depois a juventude, e como é que na altura, como é que os aniversários naquele tempo quando era criança faziam festas grandes? Ah, a minha mãe fritava um ovo, quando a gente fazia anos, eu tinha duas irmãs e dois irmãos. A gente quando fazia anos era um vinho frito, ficavam bem contentes. E os ovos eram comprados ou era das vossas galinhas? Tinha umas galinhas, tinha, cultivavam milho para moais, para fazer bolo e davam as galinhas, milho. E depois quando começou a ser mais jovem, começou a namorar com que idade? E os seus pais aceitaram? Não aceitaram, porque eu era nova, não era assim uma coisa fixa. E casou com o primeiro namorado? Não senhor, tive uma filha dele, e depois, mais tarde casei então com um outro homem, tive dele, quatro filhos. E foi quatro filhos. Teve três filhos do seu marido, outro? Ah sim, era três deles. E era, e era a outra filha que era do primeiro namorado. Tinha uma avó, em casa, também morreu com cem anos. Ah, a sua avó morreu com cem anos? Sim senhor. Então isso é de família? A camada, teve também, talvez dez ou doze anos, a camada, a cama. Depois adoeceu, qualquer coisa que foi lhe dando, e ele enfraqueceu, e morreu com cem. E o seu pai morreu com que idade? Oitenta e quatro, e minha mãe oitenta e dois, dali, a pouco mais de um mês. Minha mãe confirmou-se da morte dele, porque ele estava, tinha Alzheimer, mas estava. Mas também depois dele uma pneumonia, e ele morreu com oitenta e dois, e ele com oitenta e quatro. E a senhora acha que é importante este convívio com os outros? Acho, acho bom, porque eu estou sempre em casa, o meu genro e a minha filha trabalham, já em casa eu fico sozinha, e assim sempre estou um bocado com a conversar com outras, assim. É diferente, assim passa-se melhor o dia. Mas é só uma vez por semana, é? É só. É pouco? A quinta-feira, pois, não sei, se fizesse mais não me importava. Há pessoas que dizem que ela dá bastante, há bastante. A gente vai pedir à Presidente a ver se ela dá mais uns dias. Agora, quer Deus, porque eu fui andando, e fui passando, e fiz cem anos, às a seis de maio. E qual é o segredo para durar os cem anos? Há pessoas que me perguntam se é o bom viver, é a regra do bom viver. E bebidas, a senhora sempre bebeu? Não é? Bebidas alcoólicas. Gostam? Vim, bem, cultivava vinhas, tinha uva. O vinho à refeição, era? Sim, sim, sempre a beber, sempre tivermos vinho em casa. A minha mãe também bebia sempre um copo de vinho à refeição. E também bebo um copo, só que é de litro. O senhor é do faiola? Do pico, da Madalena do pico, sou daqui do pico. Ah. É. E vinha vinho do porto? Não. Não, agora cá. Era vinho de casa, só. Era vinho de cheiro. E um cálice de água ardente? Também. Também vai? Também vai. Também eu. Sim, senhora. Ok, foi um prazer estar aqui na conversa consigo. Eu também. Espero que daqui a um ano estás cá outra vez. Pois achá lá. A Sérgio ainda vai à missa? Não, senhor. Já não consegue? Não posso estar de joelhos, nem posso estar em pé muito tempo. Não foi à missa. Vem na televisão, é? Ouço na televisão e vejo... O senhor conhece uma gelsemina? Uma gelsemina, da Madalena, casada com José Manuel, que é chofer. Sim. Ela é da Prinha. É, sei quem é. E assim é a vida. Ok. Foi um prazer estar consigo. Até uma próxima. Muito obrigada. E muita saúde. E muita saúde. Saber coisas e assim. Exato. Ah, bom. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Estamos aqui com a senhora Maria Cisaltina, a presidente da Casa do Povo. E esta senhora, quando fez 100 anos, fizeram alguma coisa aqui na freguesia? Sim. A família fez-lhe uma festa e a Casa do Povo também comemorou os 100 anos dela. Convidámos os outros centros de convívio do Conselho de São Roque e as autoridades. E fizemos uma festa ali na Filhar Mónica. Até quando o seu bispo esteve cá, ela foi a escolhida, como era a mais velha, visto disto ser um centro de convívio de idosos, ela foi a escolhida para dar o ramo de flores ao seu bispo. E ele ficou bastante contente? Ficou, ficou. Ele disse, olha, que tenha mais anos de vida. E ela disse, olha, já cheguei aqui e não pensava chegar, não sei, há de ser o que Deus quiser. Não pediu para vir também, não há de ser. Não, não. Sim, senhora.